DJ GP da ZL Eu tava tranquilão no baile da comunidade Só tocava R7 e as piranha à vontade Avistei uma novinha, já convidei pro debate Quando eu dei drink pra ela a coisa ficou de verdade Quando abriu a catuaba começou a sacanagem A sacanagem Ela ficou safadona e eu fiquei cheio de maldade Cheio de maldade, cheio de maldade Vou levá-la pro barraco pra começar o combate Pra começar o combate Eu vou fuder com ela, muito louco de seu vale Eu vou fuder com ela, muito louco de seu vale Eu vou fuder com ela, muito louco de seu vale Sabe aquelas meninas cachorras que arranha essa peca Então pode trazer elas O R7 dá um trato, põe no pelo e goza não Então cancela As moça de família, santa que minha meta na favela É só pegar minha perversa É só pegar minha perversa É só pegar minha perversa É que hoje nós tá pesado, mandando aquela visão É só pegar minha perversa 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 É só pegar minha perversa